Eu passo a palavra, então, ao nosso presidente para abrir a nossa reunião. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Gilmar Marques, associado representativo do Rotoriclub Brasília 5 de dezembro. Minha classificação é consultoria e o meu cargo no clube 21-22, presidente. Neste momento, eu convido a todos para que, após a batida do sino, saudemos o Pavilhão Nacional e daremos início a mais uma reunião do Rotoriclub Brasília 5 de dezembro. Teremos agora, nos próximos 19 minutos, um encontro marcado pela presença e pela fala de uma pessoa muito importante. Ela está em seu último ano como doutoranda no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. A sua investigação centra-se na ecologia industrial, simbiose industrial e economia circular. Está particularmente interessada em compreender padrões compartilhados e fatores causais potenciais na evolução das práticas organizacionais em direção a um sistema econômico industrial sustentável. Antes do Centro de Desenvolvimento Sustentável, fez mestrado em Administração, área de concentração em Administração Pública e Políticas Públicas, pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB. Ela é especialista em Gestão Pública e Relações Internacionais. Ela também se formou em Administração e Secretariado Executivo Trilingue. Nós estamos falando de Emília de Oliveira Faria, doutoranda, que nos falará, nesses próximos 19 minutos, sobre economia circular, simbiose industrial e estratégias para a sustentabilidade. A palavra está com você, Emília. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de começar a contar meus 19 minutos, não comece ainda, não. Eu queria agradecer o convite do Gilmar, um amigo querido, Gilmar e a Tânia. E mais do que isso, ouvindo sobre o Rotary, não tinha muito conhecimento sobre, mas cada um traz um, pode ter certeza, viu, Gilmar, que você conquistou um. Porque com essa apresentação do vídeo, com toda a estrutura, eu fiquei muito interessada em participar e me engajar. E acredito que, além da minha apresentação, vocês vão perceber que muito do que eu estou estudando está relacionado com esses objetivos que vocês apresentaram. Então, muito do que eu tenho estudado hoje fala de engajamento, fala de cooperação, fala de um novo plano, de mudanças mesmo, desses, quebrar esses paradigmas. Então, assim, foi algo que me surpreendeu quando vocês fizeram essas apresentações e realmente me sensibilizou. Então, não está contando meus 19 minutos ainda. Então, eu gostaria de agradecer o convite, espero poder contribuir para o fortalecimento dessa discussão da sustentabilidade no âmbito do Rotary. Acho que a gente tem que, cada vez, se engajar mais nesse tipo de iniciativa que tem que ter impacto. Então, muito obrigada pelo convite. E aí, de antemão, pelas áreas de enfoque do Rotary, Gilmar já tinha até me encaminhado quais são as áreas, eu imagino, assim, que certamente o que eu vou falar hoje está totalmente alinhado com essas áreas, né? O meio ambiente, a questão da segurança hídrica, a questão do desenvolvimento econômico comunitário, tudo isso está relacionado com a economia circular, simbiose industrial e ecologia industrial. Então, eu vou dar início à minha apresentação e vou tentar respeitar os 19 minutos. Então, caso eu esteja extrapolando, por favor, podem falar para eu correr, olha, chegou o seu tempo, vamos encerrar. Então, Gilmar... Mas você ganhou mais 59 segundos, vai ser 19,59. Ah, então está ótimo. Gilmar, a minha apresentação, você vai conseguir compartilhar? Consigo, deixa eu olhar só se o Chico... Chico, eu estou como co-host? Já está, não, ela já está. Não, e eu, que eu vou compartilhar para ela aqui. Ah, você é que vai compartilhar? Um momentinho. Isso. Ok. Ok, obrigado, Chico. Compartilhou aí, Emília. Compartilhou, Gilmar? Está ótimo, estou vendo aqui. Então, eu acho que já fui bem apresentada, inclusive, já pode passar. E aí, vou dar no início a minha apresentação, trazendo uma triste realidade, que não é só do nosso país, mas eu acho que é importante a gente contextualizar, né, do que a gente está falando. E aí, nosso contexto hoje é, de um lado, temos altas taxas de consumo, baixos índices de reciclagem, escassez de recursos naturais, pouca eficiência no uso dos recursos nos processos produtivos. E aí, a partir desse relatório da WWF, a gente tem que o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico e apenas 1,28 é reciclado. Não está dando para ver muito bem na imagem? Mas é falando dessa baixa taxa de reciclagem do Brasil. Apesar da gente coletar muito, efetivamente, pouca coisa, ela é reprocessada na cadeia de produção como produto secundário. Então, o Brasil está atrás de diversos outros países, e é uma realidade que é dura e a gente sabe que ainda é muito presente no Brasil. Por outro lado, a gente tem iniciativas e protestos se espalhando por todas as partes do mundo, reivindicando redução nas emissões de gases de efeito estufa, controle do desmatamento, proteção da natureza, essa questão das mudanças climáticas. Então, a gente tem duas realidades se contrapondo aí. E aí, o que aparece para a gente é que a gente não pode negligenciar essas externalidades negativas. E aí, quando eu estou falando de externalidades negativas, eu estou falando da indústria, que é o foco do meu estudo, que é estudar os processos produtivos. Então, diante dessas externalidades, novos modelos voltados para uma mudança são necessários. Então, hoje, qual que é o modelo que a gente tem? A gente tem um modelo que a gente chama de economia linear, que seria você extrair os recursos naturais, que são transformados em matéria-prima, você passa pelo processo produtivo na manufatura, depois você distribui, e aí vai para o consumidor, e esse consumidor depois faz o descarte. Então, essa é essa economia linear. Qual que é a proposta da economia circular, da simbiose industrial? É você mudar o ciclo. Ao invés de você chegar no final, descartar e dispor num lixão, num aterro, você recoloca esse produto em um outro processo produtivo. Então, a lógica da economia circular é uma lógica bem simples. Ao invés de você descartar, você reinsere o produto no processo produtivo. Então, essa é a lógica. É um tema que hoje está em crescente discussão. A gente vê, inclusive, fora do Brasil, iniciativas já em âmbito nacional, em políticas em âmbito regional, como a União Europeia, que desde 2015 tem um plano de ação que eles chamam de closing the loop, que é fechando esse ciclo. Então, a economia europeia, a União Europeia já tem esse plano de ação desde 2015. E um outro exemplo também que merece destaque é relacionado à China. A China, desde 2002, ela já vem fazendo essa discussão a respeito de novas práticas mais sustentáveis e isso culminou em 2009 com o Plano Nacional de Economia Circular. Então, hoje eles têm, em âmbito nacional, uma política e aí dentro dessa política várias legislações e propostas e estratégias para mudar esse modelo. Então, embora ainda não seja um tema muito discutido no Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse processo, nessas discussões em relação à legislação, em relação a práticas industriais mais sustentáveis, iniciativas já no âmbito da CNI, a gente já começa a ver. Algumas iniciativas no Ministério de Ciência e Tecnologia também, mas ainda engatinhando no contexto brasileiro. Mas fora do Brasil, a gente já tem diversas iniciativas que já se caracterizam como uma economia mais circular. E aí, dentro até do que o Gilmar já falou, dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, eu trouxe essa definição do que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, é uma declaração das Nações Unidas e ela continua sendo replicada até hoje. E dentro desse contexto, a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, como o Gilmar também já mencionou, que é uma agenda mundial que foi adotada durante a Cúpula das Nações Unidas, que fala sobre o desenvolvimento sustentável, que é composta por 17 objetivos e elas se desdobram em metas, que terão que ser atingidas até 2030. Então, dentro dessa agenda, até o Gilmar mencionou, baseado também nos objetivos do Rotary, a gente tem algumas ações que são prioritárias na área de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação e essa discussão de simbiose industrial, de ecologia industrial, eu situo ela mais dentro desse objetivo 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, e além disso, objetivo 12, que é consumo e produção responsáveis. Então, a simbiose industrial, ela está dentro desse guarda-chuva maior da economia circular, que vai falar também de diversos outros aspectos, mas a simbiose industrial mais voltada para o processo produtivo, que consome e produção responsáveis e mais sustentáveis. E aí, só para trazer também o conceito, que eu acho que é importante, que em breve eu acho que a gente vai começar a falar muito sobre isso, já está aparecendo muito em relatórios das empresas, as empresas querem usar esse termo, às vezes até de uma forma um pouco perversa, usando o termo como se estivessem adotando as práticas, mas mais como um marketing mesmo, mas é uma iniciativa que se integra ao desenvolvimento sustentável e propõe uma mudança de paradigma, na forma como a sociedade humana se relaciona com a natureza. Então, é a partir da aplicação de conceitos, de ciclos de materiais, fluxos de energias renováveis e uso em cascata de recursos. Então, esses são os pilares da economia circular. Lembrando que é um paradigma que se propõe a ser algo mais amplo, que não se limita apenas à parte das empresas e das indústrias. Então, aqui a gente vai falar de consumidor, a gente vai falar também da indústria, a gente vai falar de diversas áreas que se encaixam dentro da economia circular. Bom, e aí não consigo falar sobre economia circular sem trazer um campo de estudos que é a ecologia industrial, que até muito se diz que é a base teórica da economia circular. Então, a ecologia industrial é um campo que surgiu da engenharia e que tem estudos bem quantitativos, estudos técnicos que avaliam impactos financeiros, impactos ambientais, impactos econômicos do sistema produtivo. Então, o campo de ecologia industrial, ele se caracteriza como estudo de fluxos de materiais e de energia em atividades industriais e de consumo, dos seus efeitos no meio ambiente, das influências econômicas, políticas, regulatórias e sociais diante do uso e da transformação de recursos. Então, o campo inicial, lá em 1990, 1994, ele iniciou com uma ecologia industrial dentro dessa discussão de ciclo de recursos. E aí, dentro desse campo de ecologia industrial, tem um subcampo que é a simbiose industrial. Além do campo da simbiose industrial, só para trazer um pouco mais dessa metáfora, que traz esse termo ecologia junto com a indústria, ele se propõe a ser uma visão sistemática, compreensiva e integrada de todos os componentes da economia industrial, sem descartar a sua relação com a biosfera. Então, é aí que eles trazem o diferencial. Enfatiza padrões complexos de fluxos de materiais dentro e fora do sistema industrial, em oposição a esses modelos que consideram a economia somente em termos de unidades monetárias ou fluxos de energia. Então, é esse olhar sistêmico mesmo para a empresa, não só dentro dos seus muros, né? Então, e considera a evolução da tecnologia como algo crucial para a transição de um modelo industrial insustentável para um ecossistema industrial viável. E aí, tem os seus principais desafios, claro, né? Porque a gente está falando de mudança, de quebra de paradigma. E aí, uma das coisas que eu queria deixar, assim, bem destacado na minha apresentação é essa valorização dos resíduos e subprodutos. Porque a gente, e até tem um esforço hoje na nossa linguagem, para não nem usar mais os termos resíduos, nem rejeitos, nem lixo. Porque traz consigo essa conotação de desvalorização. Então, o desafio da ecologia industrial é valorizar o resíduo. Então, a gente decide não falar resíduo. A gente usa como subproduto ou produto secundário do processo. Então, a gente tem um produto que é primário e daquele produto primário, a gente tem os produtos secundários e que tem valor. Então, assim como na cadeia alimentar, né? Do ecossistema natural, a gente também tem esses insumos que podem ser úteis para outra cadeia produtiva. E aí, lembrando também que a reciclagem, ela é só um desses aspectos que deveriam ser abordados na estratégia e não é o mais desejado. A reciclagem, dentro da classificação da economia circular, ela deveria ser a última estratégia. Então, antes da gente pensar em reciclar, a gente tem que pensar em várias outras estratégias. Aí, um outro desafio também é a minimização das perdas causadas pela dispersão, como produtos como fertilizantes, pesticidas, pneus, solventes que são dispersos no meio ambiente e causam um impacto. Um outro desafio é a desmaterialização da economia, que é minimizar o fluxo material para uma mesma unidade de serviço ou produto. Então, a partir do desenvolvimento tecnológico, obter mais serviço com menos matéria. Então, a gente tem visto alguns exemplos, como até as plataformas de streaming hoje, que vieram substituir o CD, o DVD. Então, assim, essa desmaterialização que serve também não só para produtos de consumo, como também para infraestruturas de sistemas industriais. E um outro desafio é a descarbonização da economia. Então, é mudar, desde a Revolução Industrial, que a gente tem o combustível fóssil, carvão, óleo e gás, como carro-chefe da matriz energética de sistemas industriais. Então, a ideia é que a gente reduza esse uso a partir do incentivo de uso de energia de pontes renováveis. E aí, essa é uma definição mais ampla, e aí voltando mais para a minha pesquisa mesmo, que aí eu trato da simbiose industrial, que é esse subcampo da ecologia industrial que faz uma analogia ao ecossistema natural de trocas que acontece entre seres vivos, que é a simbiose, né? Na parte da biologia, da ecologia, é uma relação mutuamente vantajosa, na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. Então, com essa analogia, o que a gente quer, o que a gente pretende? Nesses dois organismos diferentes seriam duas indústrias diferentes, duas empresas diferentes, que a partir do momento que elas se engajam, elas são beneficiadas. Então, a partir de trocas físicas de materiais, de energia, de água e subprodutos, ocorrem essas trocas entre as empresas. E as chaves para a sua realização são a colaboração e as possibilidades cinéticas oferecidas pela proximidade geográfica. E aí, a materialização desse conceito de simbiose industrial seriam os ecoparques industriais, que aí, mais para frente na minha apresentação, eu vou trazer um exemplo para vocês de um ecoparque bastante famoso. E aí, dentro da sustentabilidade, que é esse conceito maior, dentro do desenvolvimento sustentável, a gente tem ecologia industrial, como esse campo, e aí as ações, elas podem se dividir em nível de firma, entre as firmas, e no nível regional e global. E aí, dentro de cada uma dessas áreas de atuação, tem as suas estratégias. o meu estudo está dentro desse campo meso, que seria entre firmas, que são os ecoparques industriais e essas trocas simbióticas. E aí, a definição de simbiose industrial é esse intercâmbio de materiais, resíduos, água e energia em uma economia a nível local ou regional, que busca integrar indústrias que operam de forma isolada a operarem de forma coletiva, onde a cooperação e o intercâmbio de matérias, resíduos, água e energia resultam em vantagens competitivas. Afinal de contas, a gente está falando de economia, então a gente não pode só pensar na parte ambiental. Se a empresa não enxergar uma vantagem competitiva, uma vantagem econômica, dificilmente ela vai se integrar a esse tipo de modelo. Então, o sucesso de simbiose depende de cooperação, da integração e de possíveis sinergias desenvolvidas entre indústrias localizadas em uma mesma localidade geográfica. Essa é uma definição inicial de 2000 da Chetel, que é a principal autora dessa área, e aí ao longo do tempo novos conceitos foram sendo agregados a essa definição. E aí uma definição mais recente de 2012 fala que, na verdade, a gente tem que extrapolar trocas de materiais e energia e pensar no modelo de economia que use não só essas trocas físicas e materiais, como também compartilhamento de logística, expertise, transferência de conhecimento e informações no objetivo de fomentar a eco-inovação e uma mudança cultural no longo prazo. Aí, por fim, essa definição até que eu uso na minha tese, que eu acho que ela amplia mais esse olhar da simbiose industrial para algo que é muito complexo, as empresas estão inseridas num ambiente que é complexo e que diversos fatores influenciam, então eu trago a definição de simbiose industrial como um processo social complexo em que diferentes atores industriais ao identificarem o potencial dos seus recursos subutilizados conectam seus fluxos de material secundário, água, recursos energéticos, serviços, infraestrutura e tecnologia. Essa interação entre os atores em transações que são benéficas para os dois, mutuamente, do ponto de vista econômico e ambiental, pode desencadear a mobilização de ativos intangíveis como capital intelectual, capital social, criando essa cultura de cooperação. E aí, enquanto o Manuel lia a oração de sabedoria, se eu me enganar e que vocês depois me corrijam, uma coisa me chamou muita atenção que falava justamente de transformar meus rivais em companheiros. E eu acho que essa discussão é bem isso, quando você passa a olhar para o seu concorrente como parceiro. E aí, é essa quebra de paradigmas mesmo. E aí, dentro desses elementos da simbiose industrial, a gente vai ter o fluxo de energia, que é esse uso eficiente da energia, uma estratégia para cortar custos, ao mesmo tempo reduzir encargos sobre o meio ambiente. As empresas buscam essa eficiência, então, é um elemento. Os fluxos de materiais, que são esses resíduos que passam a ser vistos como oportunidades, produtos potenciais a serem reutilizados e comercializados. Então, a gente já tem casos de empresas que vendem seus subprodutos e conseguem fazer receita com isso. A água também é um recurso que pode ser usado e fazer essa troca, a água ou vapor pode ser reutilizado por outras instalações, que é conhecido como as cascatas de água. Então, um exemplo, a reutilização de águas cinzas dentro de uma casa ou adutora para vários tipos de água pode ser usada para você reutilizar essas águas ao invés de escoar nas águas pluviais. E aí, por fim, serviço de gerenciamento e suporte, que seria quando você está tratando de uma comunidade, você ter uma administração que vai fazer o gerenciamento, o suporte, o compartilhamento de serviços, que seria o último elemento da simbiose industrial. E aí, a aplicação da simbiose industrial envolve mudança em vários aspectos, principalmente o processo de engenharia, porque a gente está falando de novos projetos, desenvolvimento, fabricar, otimizar novos produtos, então envolve engenharia, com certeza. Além disso, mudança no sistema econômico, a gente tem que mudar esse sistema econômico estabelecido, mas ao mesmo tempo a mudança está acompanhada de uma aversão ao risco, então a gente enfrenta certa resistência no processo de mudança. Uma outra exigência é mudanças na tributação e incentivos. A gente precisa de rever o sistema de tributação e criar subsídios que incentivem essa reutilização, esse reaproveitamento dos resíduos. Além disso, uma regulamentação governamental, que a gente ainda tem pouca capacidade técnica e financeira para a elaboração de planos de gestão de resíduos no âmbito municipal, então, quando se trata, e é isso que a gente está falando de gestão de resíduos ainda, então, quando se fala de uma mudança muito maior, a gente sabe que tem pouca capacidade técnica e uma das coisas que são primordiais é essa questão de padrão de vida do consumidor. A gente ainda tem um modelo baseado no consumo e mais do que é isso, pouca aceitação do consumidor de produtos que são reciclados, porque a gente tem uma percepção de qualidade inferior, então, também precisa mudar essa mentalidade do consumidor em relação a produtos reciclados. A evolução tecnológica, que é muito necessária porque é uma mudança estrutural que implica em reorganização de processos e mudança também do foco de investimentos. E, por fim, que eu acho que também vai muito, está muito relacionado com a proposta do Rotary, que são os fatores culturais e sociais, que se estendem para além das fronteiras de apenas uma organização, demandam uma visão compartilhada, uma mudança de mentalidade da sociedade sobre o que ela quer do seu processo produtivo, sobre como ela entende o consumo. Então, é um grande desafio a aplicação da simbiose industrial, mas não por isso que a gente vai deixar de tentar. Então, e aí, para falar um pouco das limitações do modelo, a localização geográfica é uma dificuldade quando a gente está falando de trocas de resíduos, porque se você quer usar a água que é residual de um processo da sua empresa em outra, talvez a proximidade seja um fator, então, diferentes alcances geográficos para diferentes tipos de recurso. Então, resíduos que são volumosos, mas que têm baixo valor, por exemplo, construção e demolição, se restringem a transações locais, porque têm baixo valor. Agora, já temos resíduos que têm baixo volume e alto valor, como cobalto. Esse tipo de resíduo, ele pode ter uma abrangência até internacional, porque ele tem valor que compensa a localização. Então, vapor e troca de calor necessariamente se restringem à questão local por causa da dificuldade de transporte. Metais comuns, como a ácido alumínio, também têm um valor mais baixo, então se restringem a mercados locais. Metais e minerais mais valiosos podem percorrer distâncias consideráveis, e a gente tem visto isso, os metais e minerais, até um exemplo legal das Olimpíadas, que todas as medalhas são feitas de metais reciclados, então a gente tem visto essa superação desses desafios. E aí, só para finalizar o slide anterior ainda, Gilmar, um outro desafio em relação à simbiose, é o que eles chamam de processo de batelada, que é essa oferta descontínua, que pode gerar uma insegurança, então você depende de uma outra empresa para ter o seu insumo, então você tem que sincronizar essa oferta e demanda, e nem sempre a empresa quer ser dependente de uma outra, né? E aí, uma coisa também que é crítica no nosso país é que custos totais com energia, água e disposição final dos recursos é muito barato, né? O custo é muito baixo, então representa uma parcela pequena dos custos totais da empresa para ela começar a olhar para isso como um recurso, né? Como fonte de receita. Então, por fim, né? Esse custo de esquema da simbiose industrial que seria licenciamento, autorização para transporte versus o custo de controle da poluição que é o que a gente tem hoje, é quando você coloca, né? Na balança o custo do controle da poluição costuma ser melhor, então também é uma limitação do modelo. E aí, por fim, né? Para trazer um exemplo para vocês, eu trouxe esse caso que é um caso da Dinamarca de Calundborg, que é uma materialização da simbiose industrial, é o caso mais emblemático, ele iniciou em 1970 e aí algo muito curioso que ontem eu preparando essa apresentação me veio à mente que em algum artigo sobre esse caso falava do Rotary e aí eu falei, não, eu vou voltar nos meus artigos e vou ler porque eu tinha essa lembrança na minha cabeça que falava do Rotary e aí, só explicando, era um distrito industrial que começou a ter problemas com a escassez de água e aí eles começaram a pensar em soluções para esse problema e aí o principal fator que a literatura aponta como motor para a transformação desse distrito foi que os principais membros das empresas faziam parte do mesmo clube do Rotary. Então, a comunicação, a confiança, essa cooperação, elas foram discutidas dentro de um ambiente associativo. então, esse desenvolvimento, ele foi gradual, claro, de cooperação entre as empresas, empresas grandes, empresas médias e essa integração foi ficando cada vez maior, eles começaram a fazer estudos, a desenvolver pesquisas, mas é o que eles chamam desse close mental distance, que é essa distância, essa mentalidade próxima, né, então, o que foi a partir dessas reuniões e de trazer para a discussão e tentar trazer soluções. Então, eu achei muito curioso que, né, acabou vindo à tona essa questão do Rotary e eu fazendo a apresentação aqui para vocês. E aí, agora, nesse próximo slide, vocês vão ter um exemplo, vocês vão entender como que é o fluxo, né, cada um desses fluxos vermelhos é energia, cada um dos fluxos azuis é água e o verde é materiais. então, é um distrito extremamente integrado e cada uma dessas caixinhas brancas, aí são as empresas, né, então, eles fazem muitas trocas. É um exemplo, assim, de referência no mundo, eles recebem visitas do mundo inteiro lá para entender como funcionam e funcionam muito bem, assim, inclusive, é usado como um modelo de negócios na economia circular e para Ellen MacArthur também. Pode passar, Gilmar. Bem, aí, só para finalizar, eu queria falar da experiência brasileira, né, para dizer que, assim, a gente tem alguma iniciativa no Brasil, a gente tem uma iniciativa da FIEMG, que até veio de um piloto de um programa de simbiose industrial do Reino Unido e a FIEMG, a Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, eles têm uma iniciativa de simbiose industrial, que aí eles fazem a sensibilização dos empresários para falar da valorização dos resíduos, para propor planos de negócios, eles fazem um levantamento em cada empresa, vão, dispõem o seu corpo técnico para fazer questionários, entender o que a empresa tem de resíduo que poderia ser reutilizado, e aí eles já têm resultados quantificáveis, já têm diversas empresas em Minas que participam e que já conseguiram resultados quantificáveis na economia financeira, melhorias no meio ambiente, então já existe uma iniciativa no Brasil, que inclusive é o caso que eu estou avaliando na minha tese, no meu último artigo. Então, eu acho que é isso, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e sensibilizada com a causa. Muito obrigado, Emília. Não sei se eu se trabalhei o tempo. Não tem importância. Muito obrigado, Emília. e eu quero verificar aqui se tem alguma mãozinha aí levantada para fazer uma questão para a nossa conferência. Oi, desculpe, eu gostaria de fazer pergunta. É Jacimara falando. Quem que está? Jacimara. Jacimara? Ah, está bem. Eu estou sem vídeo, eu estou sem vídeo na minha cama, eu só estou ouvindo. Ok. A palavra, então, está com Jacimara. Tá bom. Eu queria, primeiro, parabenizar a Emília pelo tema. É um tema apaixonante, eu também sou dessa área. Então, é uma coisa, digamos assim, antiga e nova ao mesmo tempo. E me impressionou a quantidade de informações que você trouxe. E eu fiquei pensando se você talvez tivesse alguma informação que pudesse passar para a gente sobre como a economia circular fora do Brasil e dentro do Brasil está tratando a questão do uso de resíduos como fonte de energia. a gente já tem algumas iniciativas em teste que são feitas principalmente por sementeiras. Então, eu queria saber o que você tem para dizer para a gente em relação, primeiro, a posição do governo em relação a isso, se você tem esse conhecimento, qual é a posição da área ambiental, da área econômica, etc. e também o conflito social que tem e a gente sabe que surge a qualquer momento sempre o conflito com as cooperativas de catadores. Sim, obrigada pela pergunta, Jacimara. São perguntas complexas, então exigem respostas complexas. Quando a gente está falando de mudança de paradigma, a gente está falando de muita resistência também, então, o que eu posso te dizer em relação à atuação do governo, em relação a políticas de economia circular, de simbiose industrial, ainda muito incipiente, não sei como está acontecendo esse debate no Ministério do Meio Ambiente, mas já participei de duas iniciativas, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que eles fizeram uma primeira iniciativa de uma rota para a economia circular e, além disso, o MCTIC o MDR tem o projeto de rotas para a economia circular e o MCTIC em paralelo também tem essa iniciativa. Então, foi até um questionamento que eu fiz em uma das primeiras reuniões que eu participei, é qual que era a integração entre os dois ministérios e a resposta foi que não há integração. Então, eu imagino que tem iniciativas acontecendo em paralelo, mas não saberia te dizer em que pé está essa discussão dentro do governo. Eu sei que a CNI hoje tem atuado bastante em propor um documento que traga orientações a respeito da economia circular. Ele já tem alguns relatórios, ele já tem algumas iniciativas, mas em âmbito governamental, não sei muito bem, a gente está lutando para implementar ainda a política de resíduos sólidos. Então, eu acho que a gente ainda está bem defasado em relação às iniciativas internacionais, em relação ao uso de energia, ao reaproveitamento de energia. Em se tratando de indústrias, como você disse, a cimenteira é muito forte, algumas empresas, como as que eu já entrevistei, elas usam, um exemplo até que eu ia trazer na minha apresentação, a Cedro Teixo, que é uma empresa de tecido, ela usa cavaco de madeira de uma outra empresa que vem, eu acho que até da IVECO, que eles têm muitos pallets, eles têm muito cavaco de madeira, eles usam para o processo produtivo deles também. Então, tem diversas iniciativas acontecendo em âmbito organizacional, mas onde eu posso te dizer com mais certeza é que esse programa em Minas Gerais tem tido bastante êxito e já resultados quantificáveis em âmbito nacional, não sei te falar. Para resíduos sólidos domésticos ou resíduos sólidos industriais? Industriais, industriais. Não, meu foco é justamente nos resíduos domésticos, sólidos domésticos, isso porque existe uma movimentação mundial em relação a exterminar os aterros. Sim. E a opção seria, então, a transformação do rejeito, que é aquilo que, então, chega nos aterros, em energia, fornecendo energia para as localidades. E por isso que eu queria entender qual é, dentro da economia circular do Brasil, porque lá fora já está consagrado essa transformação de resíduo em energia, mas como é que isso está sendo visto no Brasil, porque se vamos tratar de economia circular, temos que ver todas as opções existentes, certo? Sim. O foco maior da minha pesquisa é no âmbito organizacional, Jacimara, então, a gente tem estudado as políticas no âmbito industrial mesmo, por isso até essa grande interface com a CNI em relação ao resíduo doméstico, não sei te falar como está, e em questão de uma política nacional também sobre isso, ainda não tenho conhecimento sobre avanços, não. Muito obrigada, Emílio. Parabéns. Obrigada. Tânia, por favor, com a palavra. Emílio e meus parabéns, adorei sua palestra. Eu sou uma mulher que trago todo o lixo para a gente vir. É uma história assim, todo mundo porque eu entrego com o rodo. Eu pego as vaselinhas de isopor para poder reutilizar para pintar. E eu sou professora e sempre estou tentando reutilizar tudo isso. Então, eu acho que se a gente começasse, se a gente pudesse também levar essa sua fala para os adolescentes eu acho que faria-se um bem muito grande para o nosso país, principalmente no ensino médio, quando eles estão tanto quanto perdidos, mas ainda aceitam muita coisa que o professor que é levado a eles na escola. então, por exemplo, em um Caíque aqui, aqui no Caíque de São Sebastião, você atinge oito mil alunos, né? Eu acho que sempre a escola vai ser um ponto muito bom, mesmo que você não tenha essa fala toda rebuscada, tão complexa, que fale numa linguagem mais popular, mas a partir do momento que a sociedade se resolver trabalhar com esse assunto, daí o jovem tem uma força enorme. A partir do momento que ele se engajar, então todos, ele faz com que os outros mudem, porque eu penso que é muito mais difícil a pessoa de mais idade, ou uma empresa já constituída, ela se modificar, ou ela abrir mão de algumas coisas que ela está fazendo, do que, na verdade, você já constituiu uma empresa com tudo isso já pronto, né? Com tudo isso dentro dela. Não sei se eu estou me fazendo em vender. Sim. Faz todo sentido, Tânia, a sua fala. Inclusive, no ano de 2019, antes da pandemia, eu dei um mini curso de modelos de negócios sustentáveis lá no Instituto Federal de Goiás, para o ensino médio, e era tentando fazer essa sensibilização mesmo para o jovem, né? Em relação a esses novos modelos. Então, é uma iniciativa que eu tenho vontade com certeza de desenvolver, e assim, concordo com você plenamente quando você fala que a gente tem que trabalhar nessas novas gerações, né? Porque, e isso vale também para empresas, como você disse, empresas mais maduras têm muita dificuldade de mudar. Então, hoje a gente já vê empresas surgindo já com essa ideia de sustentabilidade muito forte, Modelos de negócios não baseados mais no prédio, né? Naquela estrutura organizacional que a gente tinha antigamente. então, realmente, assim, eu acho que esse trabalho de educação ambiental é fundamental, é, assim, por trás de todas essas definições e conceitos, né? É bem simples o pensamento, né? Como você disse, o reutilizar é muito simples, né? Eu, eu também sou adepta, né? Adoro essas iniciativas e, assim, recente eu me associei a um projeto que tem aqui que chama Compostar, não sei se vocês conhecem, que eles dão um baldinho, né? Você separa todo o seu lixo orgânico, de 15 em 15 dias eles vêm e recolhem e aí na outra semana eles devolvem com o adubo. Então, são iniciativas que aparentemente são simples, né? É só o lixo da minha casa, mas que é uma mudança de mentalidade, né? Antigamente eu pensava, meu Deus, você parece lixo, lixo é uma coisa nojenta, negócio que não tem um cheiro bom, então, é mudar mesmo essa mentalidade e educação é fundamental, né? É uma frente que precisa ser investida mesmo. Mas, Emília, o que eu queria dizer para você, então, em busca desse equilíbrio, dessa sustentabilidade, né? A gente percebe que é o sonho toda da população hoje, né? A gente busca muito isso. Embora nós estejamos vivendo um momento de muita turbulência, mas, assim, a gente busca muito o equilíbrio. A minha pergunta era no sentido, assim, você vê uma abertura muito nessa pesquisa que você fez, você percebe uma abertura da área empresarial para abraçar isso mesmo ou só para fazer o que você disse aí? Muito mais do papel para cumprir a área sustentável e fazer, como é que se diz, um marco e ir para cima dos consumidores. Um abraço e bom dia. Então, Oxe, olha, eu percebi os dois lados. Eu entrevistei 19 empresas que são participantes desse projeto de economia circular. E aí, uma coisa que eu percebi muito claro é que empresas grandes, multinacionais, eu entrevistei a Fiat, que é a CNH, o grupo Fiat, eu tive também acesso a Ambev, algumas empresas também do setor automotivo, que são fornecedoras da Fiat, que são empresas multinacionais, eles já têm um discurso, eles já conheciam o conceito de economia circular, eles já sabem muito bem quais são as políticas, eles têm que prestar contas, eles são empresas que estão vinculadas à Bolsa de Valores, então, assim, está muito claro para eles o que é isso e eles têm também diretivas, normativos, que eles, eles, de certa forma, voluntariamente se associam, mas que têm uma contrapartida, então, assim, empresas grandes, eles realmente eu consegui perceber muitas ações, muitas ações efetivas mesmo, agora, as empresas pequenas, aí a gente vai para uma outra situação, né, que tem vontade, até tem uma cultura de reciclar, de querer melhorar, de ter otimização dos processos, mas não tem o capital, né, então, são duas realidades bem diferentes que eu consegui identificar na minha pesquisa, né, duas realidades de empresas que, assim, uma questão também de dados, né, as empresas grandes, elas têm dados totalmente estruturados, quando você está falando de emissões, quando você está falando de impacto, está muito claro, porque eles têm que prestar contas sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eles não têm essa abertura para passar esses dados também. Agora, a empresa pequena, eles não têm estruturado, né, é difícil você conseguir mensurar, né, o consumo de água, o consumo de energia, qual o impacto, mas eles têm muita abertura, eles querem muito, tanto que todas as pessoas que eu entrevistei, eles se colocaram à disposição, olha, vem para fazer uma visita, eles estão com esse anseio de ter esse conhecimento, então, eu percebi esses dois lados, e a gente sabe, né, que essas empresas que são maiores, elas também usam isso como forma de marketing, né, mas eu, assim, de modo geral, eu tive uma visão positiva dos dois perfis de empresa, empresas que estão buscando mesmo se engajar, e aí eu acho que uma questão que é fundamental que a gente, a discussão, né, da ecologia industrial, da simbiose industrial, até então, ela estava muito focada na parte técnica, de avaliar impacto, de quantificar, de modelos matemáticos e estatísticos para falar, olha, esse processo é mais, né, é menos eficiente, esse é mais eficiente, mas aí tinha um gap nisso tudo que era, se a gente está falando que esse processo é mais efetivo, ele é economicamente viável, ele é melhor para o meio ambiente, por que que as empresas ainda não adotaram? E aí, é aí que minha pesquisa tenta responder, que aí foi quando apareceu até o Rotary lá no estudo, né, de Kalundborg, que é essa questão de engajamento, esse sentimento de comunidade, né, que a empresa, a partir do momento que ela se sente parte, que seus funcionários se engajam, ela começa a pensar diferente, diferente, então, essa parte que a gente chamaria de soft, né, essa parte que não é, essas características duras, né, dos dados e tudo, ela vem sendo estudada, assim, como que a cultura, ela está relacionada a essas práticas, como que o engajamento, ele favorece, né, a confiança, como que a confiança é importante nessas relações de parceria, então, eu consegui observar no discurso de alguns, eu consegui entrevistar, a maioria eram analistas ambientais das empresas, mas duas empresas grandes, eu falei com os diretores, assim, diretor-presidente, e foi muito curioso, assim, ver que as pessoas falam muito de confiança, né, que às vezes é um das principais, é a principal variável quando se fala de parceria, e confiança é construção, né, então, depende de relacionamento, depende de engajamento, depende desse senso de comunidade, então, de modo geral, eu tenho um olhar otimista, sabe? Muito obrigado, Emília, pelas suas respostas, eu, não tendo mais alguém que queira fazer uma pergunta, eu devolvo a palavra ao presidente para os agradecimentos e encerramento da nossa reunião. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, em nome do nosso clube, do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, da UPS, né, que é a instituição de ensino que abriga esse clube, né, desde a sua fundação, você vai receber um certificado aí hoje para você ampliar seu látice a hora que a plataforma voltar a funcionar, tá, mas, com certeza, nós faremos uma entrega presencial na sua posse, né, claro, se Deus quiser, será em breve, nós vamos fazer essa entrega pessoalmente, tá, e eu volto a palavra para você, se você quiser falar alguma coisa antes de encerrarmos ainda. Não, é só agradecer mesmo, Gilmar, a oportunidade, eu sou de Minas, né, aí eu, Gilmar, né, dos Estados Unidos, de Minas Gerais, e eu sou uma pessoa que sempre quis muito me engajar, eu sou muito fã de voluntariado e tudo, e particularmente, assim, aqui em Brasília, eu sempre tive dificuldade, assim, não sei se porque as pessoas são um pouco mais fechadas, eu já fui em vários lugares, tentei me engajar e não consegui, assim, então, o Gilmar é um querido amigo, a Tânia também, então, eu tenho certeza que se eles estão, é coisa boa, então, assim, eu realmente quero me engajar no roteiro sim, não estou falando isso só por causa da apresentação de hoje, não, e muito obrigada mesmo. Neste momento, então, eu convido a todos para que, batendo o sino, e sendo mais a reunião do Dr. Rio, que é o que esse mundo deseja, convido também, saudemos, o Gabriel, na próxima. Obrigada. 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 Obrigada.